Vamos então dar sequência, vamos criar nossa primeira função aqui dentro do nosso sistema, não é bem um sistema isso aqui, é um sistema de exemplo, mas dentro do nosso projeto então. Aqui depois desse primeiro label, dou enter para poder então acrescentar um outro conteúdo ali, não precisa nem no caso de dar enter, se você quiser dar enter, ele vai trocar a linha e vai separar, você pode também trabalhar aqui dentro da div, nós temos a nossa div e tenho aqui os meus labels. Esse meu segundo label, olhando ali agora, ele ficou fora da div, como vocês podem ver, então se eu quiser arrastar ele para lá, basta eu selecionar o conteúdo dele, ctrl x, vou colocar tudo dentro da div para não ficar bagunçado, aqui fecha o meu primeiro label, aqui eu coloquei um br, que é uma quebra de linha, que foi aquele enter que eu dei, e aqui agora o meu segundo label, dentro da mesma área, ou seja, dentro aqui da mesma div, então os dois labels estão dentro da div. Aqui depois dessa quebra de linha, eu vou acrescentar então, posso até colocar duas quebras de linha, e no meio delas eu acrescento um botão, então vou deixar o cursor aqui, ele vai colocar no local correto. Para acrescentar esse botão, eu venho aqui para o design, venho em caixa de ferramentas, clico na opção do button, seguro e arrasto para lá, ok. Pode ser que ao arrastar ele não fique no lugar ideal, para isso basta você vir aqui no código e conferir, o meu está certinho, ficou dentro aqui do meu br. Qual o nome que eu quero dar para esse botão? Vou colocar aqui, por exemplo, como o nome dele vai ser, então, pode ser executar função. Então, executar, somente executar ali, beleza, esse é o nome aqui então do meu botãozinho. O que eu quero fazer? Eu quero fazer, ao clicar nesse botão, vou colocar aqui um outro texto para ele, pode ser mudar texto, vai ser o que ele vai fazer. Ao clicar nele, eu quero que ele mude o texto desse label aqui de baixo, tá? Professor Vasconcelos, ele vai trocar para outro texto qualquer aí. Então, essa vai ser a função desse meu botão. Para isso, eu vou vir então aqui dentro do meu código, posso fazer dentro desse webform, tá, joia, esse primeiro que é o ASPX e posso fazer dentro também do design. Vou criar dentro desse meu, temos aqui o design, né, que é esse anterior que eu havia mostrado para vocês e tenho esse webform, vou fazer dentro desse webform mesmo, que é o padrão. Aqui acima, depois nós vamos criar em outro também para que vocês possam ver, eu tenho o meu tipo de linguagem e o meu tipo de documento. Dentro do read, ou dentro dessa tag read, eu posso então colocar alguns scripts aqui. Vou criar um script, né, e vou colocar para ele aqui o que ele vai rodar no servidor. Isso é muito importante, toda vez que você criar um script, coloque para ele rodar no servidor e coloque também uma linguagem para ele, que é o language. Fecha, dessa forma aqui, ó, tá rodando, né, obviamente, em C Sharp. Ok, fecha aqui o seu script. Beleza, tá fechado aqui, ó. Ao fechar essa primeira, fechamento da primeira tag, ele já coloca o barra script fechando. Aqui dentro, se você tiver alguma função, você pode criar. Então, eu quero criar uma função justamente para fazer aquilo, mudar o texto. Para criar uma nova função, você começa com um void. Então, já isso, para funções que não tem retorno, void é para criar uma função que não vai ter retorno, ela só vai executar. Vou chamar essa função de chamar texto, pode ser qualquer nome aqui para ela. Ela vai ser uma função aqui do tipo object sender e vai receber um parâmetro, porque eu vou passar como é. Então, isso sempre em funções que não tem retorno, nós vamos utilizar esses parâmetros. Então, object, ela vai somente executar. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ser do object sender e vou passar o event args, que é um parâmetro que eu posso passar para ela. Então, aqui eu vou utilizar o E. O E vai ser o parâmetro da função. Isso aqui é meio que padrão para funções do tipo void, tá joia? Então, você vai somente colocar o nome dela e vai utilizar o object sender e o event args com uma letra ali. No caso, nós utilizamos a letra E para chamar parâmetro. E aqui eu coloco em si o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é pegar o meu label, que eu nem lembro se eu coloquei nome. Qual que é o nome do meu label? Meu segundo label. Ele está com o nome de subtítulo, né? Pode ser. Ele vai pegar o meu label subtítulo, por isso que é bom você renomear. Ali você vai precisar, então, para afirmar que é aquele label, você precisa do nome dele. Eu quero pegar qual propriedade dele. Quando eu coloco o ponto, ele vai me abrir uma gama de opções aqui, que eu posso pegar. Eu posso pegar a propriedade de cor, posso pegar a propriedade de habilitado ou desabilitado, posso pegar a propriedade de largura dele. Então, quando eu clicar no botão, se eu pegar aqui, por exemplo, o edit, eu posso mudar a largura dele. Não é isso que eu quero. Eu quero pegar a propriedade de texto. Então, é a propriedade text. A propriedade de texto dele vai passar para o que eu colocar aqui agora entre aspas. Então, eu quero que o texto dele mude, por exemplo, para novo texto do label. Ok. Sempre fecha a instrução de linha com um ponto e vírgula, tá joia? Então, ao clicar nele, ele vai mudar para esse texto aqui. Será que vai funcionar? Para isso, eu preciso, então, debugar para testar. Vou fazer o seguinte. Clicar novamente aqui em Firefox e deixar ele debugado. Então, vamos lá. Debugou aqui. Eu vou clicar no botão. Vocês vão ver que ele não vai mudar o texto. Por quê? Porque faltou eu definir, tá joia? Que eu tenho que chamar essa função que eu criei aqui, ao clicar no botão. Então, na próxima aula, nós vamos fazer isso aí para finalizar essa parte da função e testar ela aqui para ver se está tudo funcionando corretamente. Obrigado. 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 Obrigado.